A BOLA TOCADA Gol, 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 gol. E o soque no meio do caminho, o Junior Schmeller, seu companheiro. Olha a bola tocando agora. Gol, 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 gol. 2 a 1 para a equipe do Nova Estrela, Marcelinho. É, no lance anterior, o Junior Schmeller desviou de cabeça e marcou contra, né, enganando o seu próprio goleiro. Olha a bola tocando agora sim, chutou forte o Junior. Gol, 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 gol. 7, 5, 5, 5, é só falar com ele. Pensando em comprar. Olha a bola tocada ali. Gol, 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 gol. A categoria é colocar a bola por cobertura, mas o Barão estava esperto e fez a defesa. Olha a bola tocada na frente, desviada. Gol, 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 gol. Lá vem o Nova Estrela, a bola tocada aqui, pode fazer o gol, até o gol. No meio de cabeça. Gol, 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 gol. Agora porque já recupera aí a equipe do Bom Gilman. O Giovanni está jogando aqui para a equipe. Olha o Boacir tocou. Era a pinça. Sobrou ali, pode fazer o gol, até o senhor fez a fita. Tocou. Gol, 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 gol. O GZ, lá vem o Nova Estrela, é mais a equipe. Vem aqui, bola tocada na frente, tocou, chocou. Gol, 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 gol. Vai acabar o jogo, os últimos segundos. Bola lá com a gente agora. Recuperou, não deu certo. Bola ali, pode fazer mais um. Gol, 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 gol. Alios Kaluki. Olha ali, bola roubada, pode acontecer o primeiro gol. Foi pintado, tocou, atenção. Perde o gol na sequência. É, mas noquinho, acabou, tirando ali o xixico. Vai abater o canto, bola aqui para o Luan, dominou para a esquerda, bateu, bateu no seu companheiro, que era o Lucas Melo, na sequência. Fazendo o jogadinho 2. Bola com o Joninho aqui. Atenção, fez a fita. Opa! Uh, Arbentro, entendem que não foi nada, nada, nada. Ali é capital. É só chegar lá e falar com Ayrton.